Música Perfeito Você é um MC da hora Mas não muda o fato que você decora Começa a improvisar, improvisa Eu acho que tá escrito decorada na sua camisa Ele vai falar de mitologia Vai falar da grega lá na puta que pariu Vai falar do século XIX, sei lá Irmão, começa a improvisar na hora que eu vou mandar Vamos falar de mitologia, mentira, muita treta Eu vou chegando, você não conta uma buceta Na verdade, mano, você não tem muita treta Porque minha rima é mais pesada do que sua seta Vai se fuder, amigo Aí, irmão, você não vai colar comigo Fudeu, a minha rima é linda Se chamar de gordo, ele tem mais decorada ainda Demorou É decorada não, esse é o proceder famoso fiscal de rima Chama de decorado o que não consegue fazer É bem assim Mostro pra você que hoje eu causo o seu fim Falou da minha zeta, eu, seu sequela E tô vendo que sozinha tá mais caída que ela Não consegue ver, então isso aí lejo Quer batalhar de peso contra um MC de peso, meu truta? Fazer na rima é disciplina O que eu tenho de gordura, cê sabe que eu tenho dobro de rima Se eu não consegue, então agora, meu cru Eu mato você e te chuto lá O que mais, caralho? Ué, o beat parou, mas eu voltei Faz a minha rima, então agora que é a vez Sabe por que, então? Eu faço a rima sem defeito, porque eu ganho de você até parando De qualquer jeito A questão, a questão não é sexualidade, meu mano, cê é caolho Homem que é homem sempre rima olhando no olho É esse que é o bagulho, olha só, cê tá de intriga Eu tô te encarando e eu não fujo dessa briga Depois dessa briga pereceu Eu olho no seu olho e depois sabe o que eu faço? Arranco o seu Morô? Pra mim você deve Não viu meu som, mas o seu som, coitado? É o Krawk que escreve O Krawk escreve minha parte, olha só vacilão Eu tô estourando pelo Brasil E você? Não? Olha só Qual que é a fita, meu mano comum? Tá assumindo que cê é meu hater número um? Não sou não, tô na minha Tô estourando pelo Brasil É o MC Biribinha Aê Pode parar, tem maldade Não adianta porque eu tenho muita humildade Aê O Krawk escreve a minha parte nesse ataque Aquela flipada de merda que cê fez Quem escreveu? Mendigo que fuma craque? Aê Vai te fuder, Kjot, mano Que porra é essa? É sério Da batalha da aldeia já se desperta Demorou Cê perde pro Brunão Mendigo que fuma craque Escreve a própria letra E você não Aê Já era Não me diz a ponte Hoje o seu verso foi Abaixo da ponte Quem disse que ele escreveu? Cê tá sabendo mais da minha vida do que eu? E cê Falou de Biribinha Você é rojão Porque você errou Na batalha Eu sou rojão É O Kunt é rojão Achou que ia ganhar? Errou Jão Aê Já era Sem receio O Krawk faz sua parte E o Kunt te parte ao meio História e humildade pra seguir Irmão Um só Tamo junto Aê Ó Ó Ó Ó Ó Aquele naipa Vem com nós Vem com nós Vem com nós Aí Veja só seu curumim Você ainda é cafeculente Você ainda é mirim Tem muito o que aprender Já deixo a ressalva Cê não tem habilitação Pra me dirigir a palavra Em meio a estacionamento Hoje que é parceiro Então agora Que te arrepento Veja só Ó que prioriza Aqui cê vai perder Tipo o Detran Se você queimar O bicho é baliza Então vem Vem geral Não desanima É duelo Rima que é por rima Então veja só o que se faz Cê é mirim Aqui eu faço contigo Um abuso de incapaz Seu talento te abandonou Foi esclarecer Ele é preso Foi abandono de incapaz Ser incapaz de me vencer Aê Essa daí você não vai entender Agora pega a referência Meu verso não é clichê Mano Eu dirijo sim Sinceridade Inteligência o bastante Dirijo uma faculdade Nossa diferença é essa mano Aqui eu sou prodígio Se atropelo Só com 14 anos Aê Se não tá entendendo Eu vou falar Ele fez um discurso Mas faltou completar Humildade pra seguir Sem pode falar Humildade pra seguir E o dobro de força Pra te atropelar Aê Agora vem se entende Na parada Até porque meu mano Você sabe Cê não é nada Nossa Aquele não é pelo 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 Mano Demorou 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 Quer falar de carro Eu só lamento Cê é minha presa Eu te procuro Não corre Não tem chance De escapamento Aê Você demorou Não vai ter rota E é por isso Mano Que eu mando A resposta Aê Aqui cê não dá pinta É rota É quadro em quadro É quadro E eu que sou artista Mano Cê não tá brigando Agora você sabe Disso Porque eu só chego Te amassando Então vem Você pode vir Então cê pode crer parceiro Que agora eu causo seu fim Aê O coro comia monaliza Eu aliso Quando eu passo pra sua cara Ela vai ficar mais amassada Do que a do Johnny Vem com nós 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 Aê irmão Seus versos são triviais Cê não saiu do ensino básico Não tem plenas faculdades mentais Cê falou que dirigia Até uma faculdade Mas nesse conceito Cê não tem a habilidade Falou de carro Aê Veja só o argumento Agora vou lapidando No conhecimento Porque aqui Não me acho mais orgulhoso Mas cada vez que eu rimo Eu sou veloz e furioso Aê Não danço nem muoque Cê é veloz e furioso Cê morre em um golpe ou walk Vem Pode crer no volante Eu sei que você rima No teu coração valente Mas ora aqui Sem ser deselegante Você é só uma pomiga Eu sou uma pisada de elefante Aê É nesse nível, mano Porra Demorou Demorou Aê Então essa é a final Entro na sua mente Eu te bato meu mano Prova o que eu sou Bem mais consistente Eu citei o BK Todo mundo citou Duvido cês acham a batalha do Refral Que ele não citou um político diferente Procura alguma que eu citei Aí você ramela que eu não analisei Confuso sobrinho Ele tá moscando Parece o Charles Henrique Pad Aí hoje deu falha No engano A pergunta é simples Cê é burro ou retardado Cê foi copiar o Charles Henrique E ainda conseguiu copiar errado Até porque eu entro na sua mente Eu sou confuso sobrinho Demorou Isso aqui é atrapalhar do parente Aê eu falei e agora eu vou no improvisado Parece tanto que por mim agora ele quer ser cobrado Aê eu não sei fazer nesse tempo Charles Henrique você sabe Você é o próprio exemplo Na aparência vacilão Se fosse na inteligência ainda seria lucro Até porque o Charles Henrique Mesmo ridicularizado Mostra mais conhecimento que o seu Que é muito mais chucro Que é muito mais chucro Mas sem disciplina Pelo menos eu não fico Sabrina Sabrina Aê 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 Que ele é singelo Cê dá uma mara aberta Hoje não vai sobrar chinelo Sabrina Sabrina Nada a ver Vou explicar Pelo menos eu sou MC que sabe contextualizar Até porque meu mano Aça é muito chato Sinceramente Não teve nada a ver o que cê disse com o Sabrina Sá Ele sabe contextualizar Na improvisação Contextou as listas Com os textos de uma constelação Então Eu contesto sua ideia fraca Não é contestamento É ideia pra quebrar e rimar barata Demorou Ele que não pausa aqui, olha Essa aqui é a fita, quanto bem Eu vou te matar, você não vai ser vista por ninguém Você tem a essência de Mano Brown Mas quando chega perto dos MC você não é meu Mano Brown Entendeu dessa levada do procedimento Até porque você aqui não tem um brigo de talento Não mano, só que eu te chuto com o meu tênis Eu não quero ser seu Mano Brown Eu quero ser que nem o James Essa aqui é a fita, é igual James Brown Eu vou te quebrando presença, isso é rap nacional Tu não quer ser James, até porque na batalha tu se atrapalha Tu é tipo Rafa Moreira, excluído dessa batalha Isso que é sua referência Pra você ver como que isso daqui virou a minha essência Eu sou tipo Rafa Moreira, aliado Sou tipo Rafa Moreira, pois meus versos são empastados Essa aqui é a fita do freestyle Eu pego o microfone e falo Lia, Lia, pare, pare Você é tipo Rafa Moreira, vacilão Mas só que agora eu te quebro nessa improvisação Até porque o barato é louco Você é tipo Rafa Moreira, achando que tá no troco Eu sou tipo Rafa Moreira na frase Meu parça, aqui eu sou engano V-A-I-B-R-E-D-E Sou letrano Vai ver, entendeu? Por isso que agora, meu parça, você se fudeu Meu mano, aqui, pente e resplita Pode ter até o Faustão na rima, não se vira nos trinta Mano, fala sua boca sem repite Falei que é mortal combate, do Friar é mortal combate Mano, tô que nem isso, você vai pegar e não tem o dom Eu corto seu pescoço e te puxar fora de Biscorpião Demorou, você não é pássaro, eu não caio Você só repete rima, você é um papagaio Aê, pra você não tá cuzão Você quer falar de mortal, mas você falhou nessa sessão Aê, você precisa de um alicate Sem falar de mortal, porque você perde no combate Aê, pra você não tá, eu sou avançado Enquanto o seu pensamento já tá atrasado Mais uma de pássaro, eu vou falar pra tua A gima dele é carnicio, então convoco o Jurupu Aê, pra você não tá, eu tô moscando Convoco o Jurupu até os corintiano Você tem que entender que eu sou o Léo O Léozinho não é gavião, mas o Pércio é muito fiel Aê, pra você não tá, eu sou o Léozinho não é gavião O Léozinho não é gavião, mas o Pércio é muito fiel E você gosta de roupa, deixa quieto, fula vinando, que é arquiteto, pra acabar contigo, filho avançado, mas que o veto que cê tá ligado, mano, que eu sei que tá poupanho, gordinho, cheio de banho, é pro 90 que eu apanho. E aí, Alisson, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Uou, 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 Uou. Cê não vai falar nada, descanse em paz, velho ditado, fala dor, fala mal, rapaz, essa que é a diferença, cê sabe que eu vou te bater e a parada fica tensa, eu tô fedendo mesmo, a saga continua, eu tô fedendo o odor dos rádios na rua, essa que é a parada é verdadeiro, veio do espírito santo, mas nunca vai ser maloqueiro, ele vai chorar, é ok, vai chorar tipo crioulo, Até me emocionei, essa que é a parada, eu tô rirando Até me emocionei, meu mano, só que agora eu tô te matando É reiksona, não vim uma bola Eu preciso de um reiksona e cê precisa de uma rola Pra mim você é otário, venho lá do Espírito Santo, mano Deixa a boca do César, porque isso é desnecessário Bom dia, demorou Ei, vem geral Vai pro Costa Gold imbecil, só não vai passar vergonha Igual na batalha de trio que cê fez no camarim Nem chegado, isso era frustração, porque pra ela cê não foi chamado Hoje cê apanha freguês, só para lembrar que pau no cu não tem vez Não fica de cara feia, cara é feia, é fome E você é invejoso, não vou chamar de Johnny Porque ele é foda, pena que você não Porque o LK é apenas frustração Lá você fala pra caralho, não é não Aliado, batalha, leozinho, jafari, jafari Foi espancado, ele ficou bravo Foi arrumar com o namorado dele E veio chorar, seu infeliz Ah não He's playing up, he's playing up, he's playing up, he's playing up Vai tomar um pau, vai ficar só cais finge, só ganhar batalha com seu fã clube sub-15 Aí parte, vou te tirar do caminho Quem era fã do carrossel, agora é fã do leozinho O Mike até pode falhar, mas LK vem e ele aqui vai te matar Cê quer falar do acontecido, cê trava Pra falar do LK até falta palavra Ai cuzão, moleque aqui nós te aprendeja Pau no cu é assim mesmo, quer falar só que gagueja Cuzão, cê tá ligado, é piada Hoje o boy pau no cu toma um pau pro menor de quebrada Fechou, cê tá ligado, é disciplina Escola de inglês pro boyzão aprender rima Ai parça, cê é esterco Pau no cu vai ficar perdido, cê não se encontra nos becos Tchau